Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui, com os clientes que estão vindo de São Paulo e eu gostaria de falar com vocês sobre o ritual de amanhã. O ritual será o ritual luciferiano do mês, será amanhã e ainda tem algumas vagas, tá? Então se você quiser ainda participar do ritual luciferiano de amanhã, nós temos ainda algumas vagas para você participar, para você entrar, tá bom? O ritual vai ocorrer provavelmente no final da tarde, em torno de umas 17 horas, começa o rito, né? E não será um rito público, né? Com muitas pessoas devido ao Covid, algumas pessoas vão participar, mas principalmente aquelas que já são da casa, no máximo até 10 pessoas podem participar do rito presencial e a maioria é online mesmo, só que não há, como vocês sabem, uma transmissão ao vivo, eu não tenho permissão para transmitir e as pessoas que participam, elas entram no grupo do WhatsApp, que não é um grupo de interação, somente para que depois do ritual eu possa enviar o vídeo onde eu falo o nome de cada participante, né? Onde eu apresento cada nome ao ritual. Então ainda tem algumas vagas, todo mês eu faço, devido a ser uma egrégora principalmente de abundância, né? A egrégora luciferiana é uma egrégora de abundância. Então eles trabalham muito na parte financeira. Sendo assim, é um ritual sempre para a vida financeira, tá? Então se você está precisando de um empurrão aí, resolver problemas financeiros, emprego, negócios darem certo, suas vendas aumentarem, né? A gente não sabe. Então você pode fazer a participação no ritual que vai ser amanhã. Então os pagamentos ainda vou receber até as 15 horas de amanhã, tá? Somente até as 15 para que eu possa, é 15 não, perdão, até as 14, para que eu possa imprimir todos os nomes, tudo direitinho, verificar se faltou alguém, tudo isso demora um tempinho para depois então já colocar aqui no ritual, tá bom? Então, querendo participar, a forma mais fácil de pagar o ritual é via Pix do seu banco, né? Hoje em dia é a forma mais fácil de transferir valores, né? O Pix, eu tenho alguns Pix, né? Porque eu tenho várias contas aí, vários bancos aí, mas normalmente as pessoas pagam no Pix do Itaú. Então o Pix do Itaú é o e-mail, tá? Eu fiz um cadastramento de e-mail para o Pix do Itaú, é mestra.pix.itaú arroba gmail.com, somente isso, tá bom? O valor do ritual é 120 reais. Se você quiser fazer, ah, eu preciso fazer um cartão de crédito, ou eu quero gerar um boleto e tudo mais, você também pode, mas aí é necessário entrar lá no site avinaste.com.br, no link Ritual Luciferiano Mensal, você vai ler todo o conteúdo lá do link e mais para o final tem o link do Mercado Pago. Você clicando lá, você consegue fazer pagamento com cartão de crédito, tá bom? Pode fazer lá pelo Mercado Pago com cartão de crédito, cartão de débito da caixa, o que mais? Boleto, e tem algumas outras opções lá que eu não me lembro. Sendo que pelo Mercado Pago, é necessário que o ritual tenha um acréscimo devido à tarifa que o Mercado Pago retira, né, do vendedor, no caso eu. Então, em vez de 120, é 130, mas o link já está lá com esse valor, tá bom? Mas a forma mais fácil realmente é fazer um Pix do seu banco para o meu, mestre.pix.itau.gmail.com. Ah, tem do Bradesco também, é mestre.pix.bradesco.gmail.com. Nubank é mestre.pix.nubank.gmail.com. Tá ok? Então, é isso, tá bom? Amanhã vamos ter um ritual bem forte, como todos são, né? E estamos aqui todos os preparativos, todas as coisas já praticamente foram compradas para amanhã e eu estou aqui aguardando meus clientes de São Paulo, que vieram especificamente de São Paulo para jogar com a mestra, né? Fico muito feliz pelo carinho de vocês, pela confiança que vocês depositam em mim e no Templo de Lúcifer, a Casa de Padilha. Então, agora eu vou começar aqui alguns preparativos para iniciar o jogo e vou aguardar os clientes chegarem, tá bom? Beijo para vocês, beijos, beijos, até amanhã. Tchau, tchau.